Esse é um dos jogos que os seguidores indicam e o game de hoje é Valheim. Nunca joguei, sei que tem alguma coisa a ver com sobrevivência, eu acho, e vikings ou coisas nórdicas, mas a gente vai descobrir um pouco mais sobre o jogo hoje. Então, vambora! Beleza, já começou bem porque tem português, então. Selecionar personagem, mas não tá aparecendo nada pra... Ah, tá, tenho que escolher. Ok, eu vou ser uma moça. Vou deixar a gente rabinho de cavalo. Um corvo. Ah, é uma Valkyria? Ok. Isso aqui é uma Vagvizir? Eu nem cheguei direito e já apareceu um aviso que eu tô com frio e tem uns... Ah, não, peraí. Não, o bicho tá me atacando, não. O que é isso? Boas-vindas ao décimo mundo, guerreiro. Eu sou o Huygen e fui virado para ele criar nas suas jornadas. Por momentos megalíticos, ao seu redor são pedras de sacrifício e representam os guardiões que precisam ser eliminados se você quiser alcançar o Valhalla. Ah, porque não basta terem me tirado da morte, não. Aí agora eu ainda preciso lutar contra uns bichos. Ih, ele foi embora. Essa pedra é um Vagvizir. Haha, eu falei que era um Vagvizir. Cadê o bicho que eu tenho que matar? E agora? Não tem nada pra colher, não tem nada pra fazer. É a florzinha da Pegaflor. Dente de leão. Parabéns. Você encontrou um lanche. Consuma para melhorar sua vida de vigor. Em breve você voltará a sentir fome. Novidade. Eu sinto fome o tempo todo na vida real. Onde é que é o meu inventário? Ih, gente, o que é isso? É um bicho? Ele vai atacar? Vou bater na porrada mesmo. É tudo que eu tenho. Opa, peraí. Minha estômina acabou. Corre! Opa, acabou de novo a estômina. Sai de perto de mim. Desculpa, senhor. Não é nada pessoal. Nove minutos sem comer framboesa? A galera ainda quer escolher o que vai comer? Vocês estão de zoeira com a minha cara? Propô resina. Uma madeira assim? Não queria. Tá bom. Galho. Ah, entendi. Agora eu posso fazer dois. Galho, zalô. Galho. O que é isso? Cogumelo? Eu já tenho como fazer o porrete? Novo item. Porrete. Tá no três. Ótimo. Três. Beleza. Agora estamos muito fortes. Com galho e pedra a gente deve conseguir fazer picareta e machado, né? Tem um bicho aqui. Será que a gente consegue matar ele? Licença. Tinho. É, assim, foi um mal necessário. Eu sinto muito. O jogo quer que eu construa uma bancada. Eu não sei como construir uma bancada. Porque o jogo não tá me falando como construir uma bancada. Como construir uma bancada, corvo? Aqui não tem bancada. Pra construir. Não tem bancada. Tá em falta. Oi, servinho. Eu não vou levar você não, que eu tô com pena. Vai embora. Como que faz uma bancada? Eis a questão. Não sabemos. E ainda precisa aprender um diacho, uma oferenda pra colocar aqui pro bicho? Como é que faz isso? Ah, tá. Ih, servinho. Eu falei que eu ia te poupar, cara. Que parada, hein? Poxa vida, servinho. I'm sorry. I'm sorry, servinho. Volta aqui. Volta. Ei. Ele fugiu. Aí eu tento colocar o menu de construção pra funcionar e não funciona. E a bancada também não funciona. Não é possível que eu vou ter que pesquisar no Google como construir a bancada. É o mesmo servo. Você veio aqui tirar onda da minha cara? É isso, servinho? Não tá me vendo. Então vamos tentar. Pô. Ah, gente. Que eu só consegui acertar ele uma vez. Ele corre mais rápido que eu. Três anos pra tentar levar um servo. Tô ouvindo o servinho de novo. Ah, ele já me viu, inferno. Não pegou. Não. Volta. Volta. Tem um baú aqui. Olha. Interessante. Silex. Tamo atrás do servo. Round 75. Ele já viu de novo, mano. Qual foi? Saco. Isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Eu tô sem brincadeira. Meia hora tentando pegar um servo que eu nem queria levar em primeiro lugar, velho. Eu não queria matar o servinho. Aí o servo tem que, velho, fazer um curso no FBI. Assim, qual a probabilidade de eu conseguir usar uma tocha e, sei lá, tipo, tacar fogo em alguma coisa que vire uma fogueira? Podia, né? Assim. Mas não. Não. Tá. Muito que bem. Você está com frio. Ah, que maravilha. Porque tá noite, né? Passou do meu lado agora. Tá doer com a minha cara. Eu ainda tô com frio, velho. Eu tenho uma tocha do meu lado. Você está com muito frio. Acender uma tocha não adianta de nada. Leva ele. Ok. Dessa vez funcionou. Troféu de servo. Eu acho que era isso que eu precisava. Bora lá. Com a sua licença, por favor, oferecer item. Como que faz isso? Que eu não faço a menor ideia. Ah, eu tenho que apertar o botão. Usar o troféu aqui. Preciso de dois. Não é possível um negócio desses, que eu não consigo nem produzir uma bancada. Como é um lote de cachorro? Ah, não. É um servo. É um servo. Olha, é a Egrid Brasil isso aqui. Dia 2. Parabéns. Estou oficialmente há 24 horas tentando levar dois servos. Beleza. Desculpa, servo. Ok. Vamos voltar lá no grandíssimo desafio. Já vai ser ótimo, né? Eu tenho que poder produzir bancada. Eu sei fazer só uma arma. O jogo me odeia. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oferecer. Gente, mas que tremedeira. Como é que... Ave Maria. O que é isso? Ela precisava de tanto? Eu achei que ia ser... Ok. Ele tá meu pistolito, ele, hein? Gente, mas eu precisava soltar coisa no chifre? Quanto que eu perco de vigor com o ataque dele? Bastante. Licença. Tchau. Sim. Não vai ser muito viável matar esse bicho agora, não. Matar na machadada? Tô com dois de vida. Olha o tanto que eu tirei da vida do homem. Não me pega. Não tá me vendo. Não tá me vendo. Não tá me vendo. Não. Não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não, não. Não. Por que que botou essas correntes no seu chifre, moço? O que que é isso? Um animal sem chifre é um animal indefesa. Tudo bem. Mal o tanto que tem tu. Tá pior porque as lutas que eu já dei em ringa, eu não tenho nem mais o que comer. Oi, moço. Oi, moço. Ah, tá. Ok. É. Eu morri. E ele continua invocado? Ele continua invocado e ele vem atrás de mim agora. Que delícia. Que delícia. Ai, mano. E se a gente tentar levar ele no soco, o que que acontece? Oi, moço. Assim, no soco. Sei. Não parece muito bom, né? Toma. Morremos uma segunda vez. Já que se a gente ficar morrendo e voltando, a gente consegue levar ele eventualmente. Ele continua invocado, tá? Ele tá ali do lado. Ninguém me disse que quando eu invocasse ele, eu não ia mais conseguir desinvocar. Olha como ele vem. E se quer que eu faça o quê? Vamos comer o cogumelho. Opa. Come o cogumelho. Não. Não, não. Aí a gente faz o quê? A gente tenta catar material pra fazer arma, né? É uma delícia catar material pra fazer arma desse jeito. Um excelente incentivo. Beleza, agora a gente tem um porrete e um sonho. Sai de perto. Ainda veio outro minion atrás de mim, vocês viram? Tome. É... Assim, amigos. Eu acho que a gente meio que amaldiçoou esse save já. É, né, amigos? Eu acho que é melhor a gente deixar aí o bosque de presente pro moço. Mas, enfim. Veredito. O iniciozinho me lembra muito o jogo Survival, só que com quest, com historinha, né? Pra você poder seguir. Pelo que eu vi, tem uma progressão aí que você consegue ir matando os boss ao longo do game. Mas, infelizmente, eu não vou conseguir levar nem o primeiro boss de todos. Porque, como sempre, eu sou uma negação em qualquer tipo de jogo que envolva, mesmo que remotamente, gameplay Survival. Mas fica aí a dica. Tá disponível no Game Pass e parece ser bem legal, principalmente pra jogar em co-op. Eu vi que tem como abrir servidor e tals. Então, fica a dica. Como sempre, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo. E não se esquece também que eu vou continuar testando os jogos que os seguidores indicam toda terça, quinta e sábado, às 3 horas da tarde, aqui no canal. E que eu também tenho postado aí os vlogs de Zelda, o Chorinho do Reino, beleza? É isso por hoje. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!